Quem não gosta da curiosidade sobre o Brasil, eu não entendo isso, galera. Eu gosto, você também, bora. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. E, de fato, um dos meus passatempos preferidos e procurar na internet algo mais curioso, às vezes estranho, às vezes engraçado, às vezes doido, sobre o Brasil. E hoje temos 27 fatos de cada estado brasileiro. Quando no vídeo vai aparecer o seu estado, você começa a gritar e falar nos comentários se é verdade, se não é verdade, eles todas são mentirosos. Ou outras curiosidades. Pode ser que tem alguma coisa até melhor que a gente não conhece. Ensina todos nós, por favor, vivemos e aprendemos. É assim, né? Estamos vivendo, vivem? Estamos vivendo e aprendendo. Estamos vivendo e aprendendo, acho que é assim, né? Hoje, antes de começar, já aproveita um tempinho, se inscreve no canal e dá like para esse vídeo. Dá like para esse vídeo, clique naquele dedão, faz ele brilhar. Lá tem agora a animação para nos divertir, para melhorar nossos dias. Ao menos alguma coisa queira melhorar nossos dias, né? Bora. Aqui vão 27 fatos surpreendentes sobre cada estado do Brasil. Mais o Distrito Federal. Bora lá. E Distrito Federal sobre você a gente não esqueceu também. Acre teve presidente espanhol. Em 1899, depois de seringueiros, muitos deles brasileiros, se revoltarem, o espanhol Luiz González Rodrigues de Arias declarou a República do Acre, se tornando presidente com o apoio dos seringueiros. Ele queria fazer um país no meio da floresta. Organizou ministérios, fez escolas, hospitais, exércitos e até bombeiros. Mas não durou muito. Tentaram declarar a República mais duas vezes, mas com problemas, principalmente financeiros. Em 1903, com o Tratado de Petrópolis, o Brasil compra o território da Bolívia e a região começa a fazer parte do império. Presidentes alagoanos. O estado onde foi criado o primeiro carro a álcool é o local onde nasceram várias figuras importantes na história do Brasil. Como, por exemplo, Zumbi do Palmares. O quilombo de Palmares ficava lá no estado. Eu até ouvi. Os dois primeiros presidentes do Brasil, Marechal Dordoro e Floriano Peixoto. Interessentemente, Fernando Collor, que também foi presidente e famoso pelo impeachment, sua família é bem influente na política lá em Alagoas. E também são donos de uma TV local. Aqui, político também. Apesar de crescer em Maceió, nasceu no Rio de Janeiro. Amapá, o... Mamma mia, meu Deus, Nossa Senhora, hoje! Eu até não sei o que me mais surpreende cada vez sobre o Brasil. É que vocês tinham tantos presidentes e até impeachment. E até um dos presidentes estava na cadeia, na cadeira. E... Ou que no Brasil existem as pessoas com os nomes Luiz Galvez Rodrigues de Arias. Porque tem poucas palavras. Enquanto eu sou Olga Cavalhenka. Só. Olga Cavalhenka. Só. Que esses nomes enormes brasileiros. Como? Como vocês têm esses nomes grandes? Lohane, Vekanandre, Stephanie Smith, Bueno, de Rá, 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 de Raioleiro das Valas de Esquias. Agora, um cento populaciona nos meus comentários. Se você tem um nome mais do que quatro palavras, o pode ser até cinco. Escreva agora nos comentários. Porque qualquer russo, quando estava começando a assistir a novela brasileira, e no início eles falam os nomes de todos os atores, e lá tem Luiz Paulo João Pipedreiro Araújo da Silva Matheus. E um russo médio aí fica meio tipo... Ah, o quê? Parece o nome do rei. O estado no meio do planeta. Por ter a capital bem na linha do Equador, algumas coisas legais acontecem. Além de ter um estádio de futebol que é literalmente dividido no meio, uma parte sendo no hemisfério norte e outra parte no hemisfério sul. Durante o equinócio, aquele evento que marca a transição das estações, tem uma hora que o sol fica diretamente em cima no céu. Por causa disso, as sombras ficam bem embaixo de você. É bem estranho olhar, como o nosso cérebro não é acostumado a ver coisas sem sombras, dá a impressão que alguns objetos foram colocados no Photoshop. No Amazonas, é tudo gigante. Amazonas. Já falei sobre o tamanho imenso daquele estado no último vídeo. Além de ser o maior estado do Brasil, com a maior floresta do mundo, a maior biodiversidade, o maior rio, também tem a maior montanha do país. O Pico da Neblina, que tem 2.994 metros. Eu estava pensando que todas as montanhas que tem no Brasil, eles são nas regiões outras, tipo no sudeste ou no nordeste só. Quase 3.000 metros de altura. Mesmo sendo bem grande, essa montanha foi só descoberta em 1950, e a primeira vez que subiram foi em 1965. Os descobridores chegaram um pouco tarde. Agora quero cantar um fato muito curioso sobre o Brasil, não sobre algum estado específico, mas sobre o Brasil inteiro. Esses dias eu vi uma pesquisa que falou que só 5% de população brasileira fala inglês. É? Você sabia? Sabia não. Então eu pensei, oxe, eu quero ajudar e mudar essa estatística. Por isso eu me juntei com o Cambly, uma plataforma de ensino de inglês online maravilhosa. Com o Cambly, você pode fazer aulas de inglês com professores nativos de vários lugares do mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália. E o legal é que você pode escalar o perfil do professor. Se quer alguém mais paciente, mais engraçado, mais especializado, ou tudo junto. E até escolher o sotaque do professor ou o seu nível de aula. A Cambly tem um foco na conversação, então você pode se conectar com a plataforma Clalker, ou se quiser, e bater papo com o professor aprendendo inglês. E para você que estava esperando um sinal do destino, a hora chegou! A Cambly está oferecendo para vocês um desconto para todos os planos anuais com o meu cupom. Tem planos a partir de R$99,00 por mês. É só usar R$99,00 para ganhar uma aula de inglês grátis e um desconto especial no Cambly. Aproveita e clica no link no descrição do vídeo para não perder essa oportunidade. Vai funcionar só até dia 14 de outubro. E agora vamos voltar para as curiosidades sobre o Brasil. O próximo deve ser Bahia. 65. Bahia em guerra. Bahia. A primeira capital do Brasil, uma das 10 cidades mais antigas do país. Salgado! Além de 7 de setembro, eles também coronaram a independência da Bahia no dia 2 de julho. Como também falei no outro vídeo, os portugueses que viviam em Salvador não aceitaram a independência do Brasil. Então houve uma guerra que terminou nesse dia. Aliás, fato bônus, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Soter... Desculpa, o quê? Soteropolitano! Caramba! E eu tô chamando todo mundo baiano. Agora quero encontrar um soteropolitano e falar para ele. Como que tá a vida, soteropolitano? Nossa, parece trava-língua russa. Soteropolitano, 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 soteropolitano. Repite três vezes. Soteropolitano, 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 filha! Congratulation, congratulation, congratulation! Maravilhoso! Isso significa Salvador em grego. Ceará, a terra da luz. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão em mil... Listen, tô chorando porque tô em São Paulo e já duas semanas tá chuva, não tá acabando. E eu não tô pensando em Nordeste. Tá tudo bem, tudo bem. Foi louvada, só. Quatro anos antes da lei Áurea, por isso é conhecido também como a terra da luz. Mas também aconteceu algumas tragédias lá. Em 1877, por causa de uma grande seca na região, muitas pessoas morreram de fome. E piorou quando houve uma pandemia de varíola. Em 10 de dezembro de 1878, foi marcado como o dia dos mil mortos. Quase metade da população de Fortaleza morreu nesses anos. Distrito Federal não é estado nem município. O Distrito Federal não tem prefeitura, nem prefeito, nem vereadores. Distrito Federal é uma coisa muito especial, né? Meio que uma mistura de município e estado. Quem manda lá é um governador e os deputados distritais. Cargos semelhantes ao governador e deputados estaduais dos outros estados. Mas eles também têm funções de prefeitos e vereadores. Lá em Brasília, tem o maior parque da América Latina, no meio da cidade. Que é até maior que o Central Park de Nova York. Como que chama? Perto dali, na Praça dos Três Poderes, tem a gigantesca bandeira do Brasil, de 286 metros. Sendo a maior bandeira do mundo. O Brasil tem tudo o maior do mundo, né? Por alguma razão, eu recentemente encontro várias zoelinhas sobre o Distrito Federal. Que é, você não é estado, você não é isso, você são esses, você são esses, você são diferentes, você são especiais. Mas se alguém do Distrito Federal está assistindo esse vídeo agora, me fala, eu estou realmente curiosa. Vocês se sentem mais especiais ou vocês não gostam de todas as piadas e vocês não querem isso? Para com essa zoeira o Brasil, o resto do Brasil, por favor. Para! Espírito Santo, o Acre do Sudeste. Apesar de ser o quarto menor estado do Brasil, o Espírito Santo é ainda maior do que o Rio de Janeiro. Um pouco maior, por exemplo, que a Dinamarca. E possui uma população maior que o Uruguai e alguns estados do Nordeste. Mas, apesar disso, algumas pessoas, especialmente do Sudeste, falam que lá é o Acre da região. Interessentemente, lá no Acre tem uma cidade que o nome dela é o nome do povo que nasce no Espírito Santo, Capixaba. Capixaba! Goiás e o nome da capital. Falando em... Eu, quando ouço Capixaba, penso em... O que é Capixaba? Ele diz licença. Que nasce no Espírito Santo, Capixaba. Capixaba. Goiás e o nome da capital. Falando em... Goiás, Goiânia, Goi... Quando eles foram escolher o nome da nova capital, lá em Goiás, eles fizeram um concurso. E quem ganhou foi Petrônia, em homenagem ao fundador da cidade, Pedro Ludovico. Petrônia. Que, ao mesmo tempo, Dom Pedro I, II e São Pedro. Mas, no final do estado, o próprio Pedro Ludovico não gostou muito. E, em decreto, ele escolheu uma outra opção que foi menos votada. Não quero! Goiânia. Porque eu não quero! Que, cara, um dos especialistas, vem do Tupi, que significa terra com muitas águas. Maranhão francês. O minhá... Homenagem para Tupi é sempre bom, né? Preservar, ao menos, os nomes indígenas. É sempre bom. Eu, às vezes, entro no metrô de São Paulo. E não faço a menor ideia. Como que é ler isso? Tem... Aningabaú, Tukuruvi, Turipi... Jesus, tinha alguma coisa até mais difícil? Eu já não lembro. Ah, eu tava mostrando pra vocês no Instagram, a gente tava rindo lá sobre isso. Aliás, mais uma curiosidade super, ultra importante. É que eu tenho um monte de cantudo, com vídeos curtinhos, muito engraçados também, no meu TikTok. Que você, com certeza, vai amar. Então, me procura lá, aproveita. Instagram também, sobre a minha vida no dia a dia e coisas doidas, engraçadas. E no último fim de semana, tinha vídeos como eu me perdi no metrô de São Paulo. E as pessoas me estavam ajudando pra achar saída. Porque não foi tão fácil como eu tava pensando. Todos os links também, você sabe onde procurar, no descrição do vídeo. São Luís, a capital do Maranhão, é a única capital do Brasil fundada por franceses. E ela recebeu o nome em homenagem ao rei francês Luís XIII. O estado é o que tem mais ilhas do Brasil. A própria capital fica também em uma ilha. Sim. Minha vergonha, eu conheço, só. Não lendo os seus maranhenses, né? É do Maranhão? Sim, lendo os seus maranhenses. Cuiabá, uma das capitais mais quentes do Brasil, é considerado como o centro da América do Sul. Quero ir pra lá. Fica bem no meio do continente. Tem um marco lá, que era literalmente o meio do caminho entre o oceano Pacífico e o Atlântico. Ou seja, os oceanos ficam à mesma distância pros dois lados. Mato Grosso do Sul, a fonte de rios enormes. A maior parte do Pantanal fica no Mato Grosso do Sul, que é a maior polícia alagada do Pantanal. Lá tem mais espécies de peixes que todos os rios da Europa juntos. Os portugueses acreditavam por uma época, lá no começo, que o Amazonas tinha uma fonte no meio do país, que era um lago. E que esse lago também descia, formando o rio Paraná, que forma o rio de Prata. Queijo de Minas. Todo mundo sabe que... Por que a gente fala de Minas e a gente fala de queijo de novo? Não, a gente não tem preconceitos. Só a gente ama o queijo minheiro. Você tem, a gente não. Mesmo o estado de São Paulo tem fronteira com Minas Gerais, né? Não tá longe Minas Gerais, né? Mas alguma coisa está acontecendo com o queijo minheiro quando ele vem para o São Paulo. Primeiramente, ele vira não tão gostoso. E, segundamente, ele vira quatro vezes mais caro. Como funciona isso, eu não sei. Mas acontece. Que a culinária de Minas é bem famosa. Principalmente o queijo. O estado é o berço do Catupiry. Criado em 1911 por um casal de imigrantes italianos, o nome ficou tão conhecido que virou sinônimo de qualquer queijão bem cremoso. A palavra vem do tupi, que significa muito bom. Município gigante do Paraná. Catupiry significa muito bom. Esse estado, ele que é a estrela isolada aqui em cima na bandeira do Brasil. Não é a capital não. O segundo maior estado do Brasil, do tamanho de Angola, e muito maior que vários países. Altar, esse pedação aqui, é um município. E até 2019, era o maior município do mundo. Se fosse um país, ele seria o 92º maior país do mundo. Maior que Portugal, Guatemala, e até mesmo Coreia do Sul e a do Norte. Paraíba, perto da África. É em João Pessoa, que fica o ponto Seixas. O ponto mais oriental de todo o continente americano. O primeiro lugar do continente a receber a luz do sol. Fica mais perto de vários países da África do que da outra ponta do próprio país. A Transamazônica, aquela grande rodovia que deveria cruzar o Norte e Nordeste do país, que até hoje nunca terminaram direito, começa lá em João Pessoa. Rio Paraná. Esse rio que deu nome ao estado. E o seu nome vem de um indígena que significa semelhante ao mar. Porque realmente é um rio muito grande e super importante. Semelhante ao mar. Desde a época de colonização, ele começa lá em Minas, passa o Paraguai, Argentina e termina virando o Rio da Prata. Nele também não é só o local. Não é... Esse não é que o rio que também passa no Porto Alegre. Castas do Foz do Iguaçu, aquelas cachoeiras super lindas que você um dia tem que visitar. Como também... Eu tenho que visitar. O Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e a maior produtora de energia elétrica do Brasil. Com... Se vocês já visitaram... Eu trato de Iguaçu? Hum... Eu tenho que ir, né? Se você já visitou, fala nos comentários, você tem que ir, Olga. Competições bizarras em Pernambuco. Além de ser o único estado... É da boca na sua, sempre. Fora das alegres. Tem algumas competições meio esquisitas. Tem uma corrida das galinhas, corrida dos burros, corridas de bonecos gigantes, corridas de costas e já fizeram concurso da mulher e do homem mais feio do estado. Piauí, querido. Por favor! Nossa, por que? Por que é sempre Pernambuco? Por que é sempre Pernambuco? Mais uma vez. Pelo amor de Deus. Galinhas, corrida dos burros, corridas de bonecos gigantes, corridas de costas e já fizeram concurso da mulher e do homem mais feio do estado. Nossa, eu estou dispendendo às vezes mensagens de Olga, você tem que visitar... Oktoberfest aqui no Brasil. Você tem que visitar mais um evento. Mas ninguém me convidou no concurso das corridas dos bonecos. Concurso das pessoas mais feias. Porque você sabe... Oktoberfest já existe em alguns outros lugares do mundo. Isso é o único... Piauí querendo uma praia. Piauí? Piauí é o único estado do Nordeste que a capital não é no litoral. Teve a colonização inversa do resto, do interior para o mar. Por isso que só tem esse pedacinho de litoral. E o estado também tem uma das maiores brigas de território do Brasil. Pensando que não tinha acesso ao mar, o estado negociou com seu vizinho, o Ceará, dando algumas terras boas para eles em troca de acesso ao mar. Mas depois eles descobriram, vendo alguns mapas mais antigos, que eles já tinham acesso ao mar desde antes. O estado então começou a reivindicar essas terras de volta. Por que vocês não ouviram mapas antes? Dizem até hoje no STF. Rio de Janeiro, a única capital europeia. Mas estado com água no nome. Ah, isso é o Canieço. Eu uso Canieço. Rio de Janeiro era a capital do Portugal. É certo? 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 Tema muito comum nos nomes de várias coisas aqui no Brasil. A cidade de Rio de Janeiro foi a capital de um reino, um império e uma república. E quando a família real fugiu de Napoleão, que chegou lá em Portugal, o Rio de Janeiro acabou virando a nova capital do Império Português. É a única capital europeia que já esteve fora da Europa. Rio Grande do Norte, na Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, é legal saber que a capital do estado, Natal, foi nomeada assim por ter sido fundada no dia 25 de dezembro. A cidade, ela foi a maior parte dos Estados Unidos fora de seu país durante a Segunda Guerra Mundial. Por ser bem na pontinha, perto, ao mesmo tempo, da África e da Europa, os americanos achavam que lá poderia ser um lugar em potencial que o eixo quisesse, talvez um dia, invadir. Então eles fizeram uma base lá. Em torno de 10 mil soldados americanos foram enviados. E a base também serviu de ponto de lançamento de aviões que vinham dos Estados Unidos para ir para a guerra. Rio Grande do Sul, o... Pessoas nos Estados Unidos tinham planos para tudo, olha só que bom. País independente. O estado dos gaúchos, por quase três anos, foi um país independente. declarado durante a Revolução de Farroupilha. E teve dois presidentes, Bento Gonçalves e Gomes de Jardim. Interessantemente, Porto Alegre, a capital do estado, não apoiou essa independência. Nem os rebeldes de Farroupilhas. Por causa disso, a cidade ganhou do Império Brasileiro o título de leal e valerosa. Aliás, Hildo Meneghete foi o último governador do estado a ser reeleito desde 1962. Rondônia e o desmatamento. Esse é aquele estado que tem um rabinho para conectar com Acre, com a única capital do Brasil que faz uma divisa com outro país e dois estados ao mesmo tempo. É o único estado também que o nome é uma homenagem a uma pessoa, Cândido Rondon, que foi um explorador descendente de índios que defendeu bastante os povos indígenas também. O estado é um dos que mais sofreu desmatamento, perdendo quase metade de sua cobertura vegetal nos últimos 30 anos. Dá até um negócio ruim quando você vai lá no Google Earth e usa a ferramenta de mapas históricos. Rondônia, todas as orações. Nossa senhora, gente, a gente precisa apoiar Rondônia e fazer alguma coisa com isso. Falo com você, governo brasileiro. Roraima na Disney. Esse é aquele estado mais ao norte do Brasil. Ah, apareceu no desenho. Todos os outros países das Américas do que da ponta extrema sul do seu próprio país. Tem uma briga de como se pronuncia o nome. Roraima ou Roraima. E muitos especialistas dizem que os dois estão certos, na verdade. Eu tava pensando Roraima. Apesar que somente 5% do monte fica em território brasileiro, dividindo com a Venezuela e Goiânia. É muito difícil escalar esse monte. E lá é literalmente um paraíso. Tanto que serviu de inspiração para o destino sonho daquele velhinho do filme da Disney Pixar. Ah, eu vou chorar agora. Santa Catarina, Alemã. Esse é um dos estados com maior influência do Brasil. Eu lembro que na Santa Catarina deve ser joelho de porco, muita chucrute. Quando eu fui lá nos supermercados, as opções das coisas em conserva eram tão grandes que eu tava pensando Eu sou na Santa Catarina ou na Rússia? Agora eu não entendi direito. Pepinos, chucrute, ovos, beterraba, alho, tomate, milho, várias coisas em conserva, né? Lá tem a segunda maior Oktoberfest do mundo, atrás só da própria Alemanha. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, que até o alemão e sua variante pomerano, junto com o português, são as linhas oficiais da cidade. Além disso, sabe aquele teatro Bolshoi? Um dos mais famosos e antigos teatros da grande ópera do mundo, lá da Rússia? Pois é, a única filial que ele tem é em Joinville, lá em Santa Catarina. É verdade. Pizzas de São Paulo. Falando de influências europeias, não tem como não falar de São Paulo, que teve bastante imigração dos italianos. Na verdade, de vários povos, São Paulo é a maior comunidade japoneses do mundo. Sei lá, bumbum! A cidade de São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza do mundo, com mais de 500 mil pizzas por dia. E apesar de ser conhecido como a cidade de pedra, a árvore mais velha do Brasil fica no estado de São Paulo. Um jequite barrosa com mais de 3 mil anos. Lá no parque estadual Vassonunga, na cidade de Santa Rita do Passa 4. Tem que visitar pra ver isso. Tô amando o vídeo. É muito legal, gente. Usando o momento, quero dizer que é no plano piloto... Espero que todo mundo tá vivo! Samu! Seu p***! Tô amando o vídeo e usando o momento, quero dizer que é no canal do plano piloto vários vídeos curiosos sobre o Brasil que eu tô gastando. Inclusive, no canal dele tem um vídeo que a gente fez junto sobre o assunto que vocês estão curiosos, me perguntaram sobre o Galo do Amor. Então, se vocês são interessados, vai pro canal do plano piloto, aproveita esse vídeo também. É muito legal, muito interessante. Sergipe diminuindo. O menor estado do Brasil, somente um pouco maior que Israel, teve uma hora que ele diminuiu ainda mais. O povoado de Cabeço ficava bem na beira do maior rio totalmente brasileiro, o São Francisco. Com o tempo, o mar começou a avançar e invadir o povoado, fazendo com que as pessoas tivessem que evacuar o local. Hoje, só resta um farol que é bem antigo, construído na época do domínio holandês e hoje tá lá no mar. Tocantins é antigo. Tocantins. Tocantins é o estado mais bom do Brasil. É engraçado. Ele, na verdade, já existiu antes, com uma capitania. 1019, 1988 e muito jovem. Colonial, depois uma província lá no Império, aí acabou sumindo na República, virando um estado somente em 1988, separando de Goiás. Mas a história de lá é bem mais antiga que isso. Além de ter vários rastros antigos de humanos, a Serra da Candidária não é uma serra, na verdade é uma cratera enorme, causada por um meteoro que caiu há 220 milhões de anos atrás. E mais antigo que isso, na cidade de Filadélfia, você pode encontrar a mais completa floresta de árvores fossilizadas do mundo. Com árvores que foram fossilizadas em torno de 250 mil anos atrás. E é isso aí, gente. 27 fatos. E é isso aí, gente. O Brasil parece um livro que é sempre interessante de ler. Caraca. Ué, isso foi muita dor, isso é muito fofo. Até eu pensei que isso é uma severidade, olha quanta coisa. Me siga nas outras redes sociais, escolha o próximo vídeo que você vai assistir. Até lá, abraço, você cuida, beijo no coração, tchau, tchau.